Yoga! Como você está, Yoga? Eu estou bem. Mas vocês devem alcançar ceia. Eu prometo alcançá-los junto com o Shiryu. Agora vão embora! Eu não posso acreditar que está dizendo isso. Depois de ter vindo até aqui, não podemos dar vantagem para a Hilda. Agora, fique de pé, Yoga! Eu não posso acreditar que está dizendo isso. Eu não posso acreditar que está dizendo isso.